Música Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar Programa que tem hoje a participação do Paulo Gomes Que é um chefe de cozinha Que veio e acabou assumindo o restaurante aqui do Hotel Wimelblau Isso aí Tá contente? O movimento tá bom ou tem que melhorar? Eu acho que a época do ano é um pouco mais devagar Mas não tem do que reclamar O movimento está bom E melhorando cada dia que passa E eu acho que a tendência até outubro é estar em um movimento muito bom Acredito que sim Na verdade assim, como é o primeiro ano meu aqui Eu estou aprendendo um pouco sobre o mercado de Blumenau Já estou entendendo um pouco melhor Desde a época que eu cheguei Mas ainda tem muito que entender o público E tua mulher está gostando? Minha mulher está gostando Ela gosta bastante E as crianças? Se adaptaram bem Estão na escola, né? Estão na escola Estudam no João Fidman A princípio era onde eu morava ali próximo Então a gente colocou ali Eles gostam da escola É uma boa escola As escolas municipais nossas aqui são boas É isso que eu vou falar Quando chegamos aqui a gente ouviu falar sobre isso E realmente Excelentes escolas Eu vou dizer que no meu tempo de habitar sul Uma vez a gente foi fazer uma promoção Que era Felicidade Colorida Para a gurizada de escola pintar cartaz Aí veio o pessoal da área de marketing lá do Rio Grande do Sul De Porto Alegre E eu saí com eles para entrar nas escolas e tal Combinar com as diretoras e tal Aí eles não queriam acreditar que era escola municipal Pois é Essa escola é particular Não, escola não é Não, escola é particular Tem jardinzinho, não sei o que Porque lá no Rio Grande do Sul Tudo esculhambado A escola é mais simples Vai cair de pedaço, né? Não, é tudo muito bem arrumadinho Muito bem conservado Mas que as diretoras levam a capricha E tem a associação de pais e professores também Que os pais também são chatos Vão lá e reclamam e tal Coisa funciona Isso é uma coisa muito boa daqui, né? Eu acho que as coisas funcionam bem por isso É Que tem O alemão é cobrador, né? Cobra Eu acho que é assim que tem que fazer, né? O brasileiro, como é de graça Não quer nem reclamar Não, não pagamos nada mesmo É assim mesmo Não, mas as escolas são muito bem conservadas O ambiente é muito bom Bem interessante E a escola municipal, né? Não necessariamente Que eu acho que tinha que ser, né? Não precisa ir para a escola particular Não precisa ir para a rede municipal Até mais bem estruturada que a estadual É É, mais bem estruturada Que ótimo Não, mas aqui é muito bom Mas os estaduais também são boas Então a nossa adaptação aqui foi muito fácil As pessoas aqui são muito cordiais A gente gosta muito da região E os preços? São correspondentes? Que os estaduais são mais caras? Eu acho que Alguma coisa mais cara? Uma boa pergunta É Uma boa pergunta Eu acho que a diversão talvez Diversão talvez seja um pouco mais cara Mais cara É Mas eu acho que Porque está mais longe do foco ali Que é São Paulo, Rio de Janeiro São que domina tudo Teatro, música É, talvez Mas de uma maneira geral O custo de vida aqui não é tão caro Não é tão caro Não é tão caro Não achei aqui Aluguei, você tem que aluguei a casa? Aluguei apartamento Aluguei um apartamento Na Vila Nova Que é um bairro bom de morar É um bairro muito bom Mas e o central? É supermercado, farmácia É Tudo próximo Eu acho assim O que eu percebi Pelo menos na minha percepção Pelo bairro que é Pelo que tem Tudo que tem o bairro Eu acredito que No quesito moradia Que seja melhor Mais barato que São Paulo Mais barato que São Paulo Mais barato que São Paulo Interior de São Paulo? Não, eu falo capital A capital é mais cara mesmo Eu falo capital Um apartamento que Mas Pindamonha Gap Pindamonha Gap é mais barato Mais barato né Mais barato que se viver Uma cidade do interior né É É que assim O interior de São Paulo Acaba sendo um pouco maior Que o interior daqui Uma cidade É uma cidade considerada Pequena em São Paulo Mas já tem 200 mil habitantes É Você tem ali Campinas né Campinas é a segunda São José dos Campos É muito grande É a maior cidade do interior do Brasil Poxa Eu acho que Ribeirão Preto Pra não falar bestia Eu acho que Número de população Blumenau Tamanho de Taubaté É uma cidade vizinha minha Né O que eu acho que É uma cidade mais espaçosa né Taubaté ficou famosa Pelo doce de leite né E a grávida E a grávida de Taubaté Doce de leite Muito bom E a veria de Taubaté também Uma veria de Taubaté Os dois Chico Anís Ah sim Né Tem o do Tocóvalcante A borboletinha de Taubaté Ele é de lá mesmo É de lá É Eu fui vereador De Taubaté Ah mas eu acho que Uma das melhores figuras Que o Chico Anís Escriou foi a velha De Taubaté Aquela que eu ia falando No telefone Com o presidente né É isso João Batista Figueiredo Era demais né Agora você Um ano É um ano Não dá muito Pra Ter conhecimento Bem da Da nossa Etnia Aqui né Uma etnia Germânica Porque você não tinha Parentez nenhum Com o alemão né Não A minha vó é do Paraná Do Paraná Eu também sou do Paraná Assim As características As características São muito parecidas Com o catarinense Assim Estou falando que são Todos iguais Mas são Tem uma característica É Não O Paraná Do Curitiba Tem muito catarinense Morando em Curitiba Eu quando era guri Tinha campeonato De seleção né Dos estados Eu ia lá Pra assistir o jogo Do Paraná Com Santa Catarina Tinha que ficar quietinho Porque a torcida Do Santa Catarina Era bem maior Que a do Paraná Sério Ele ganhava ainda Da gente É Eu percebo aqui Futebol também Eles são mais Cariocas Sim No quesito futebol né Isso foi uma influência Acho que da Rádio Nacional Antigamente né Porque a Rádio Nacional Era Ah entendi A comunicação De massa Era a Rádio Nacional Entendi Era a novela Da Rádio Nacional Transmissão do futebol Hora do Pato O Repórter Esso Muito flamenguista Aqui né Aí fica o flamenguista Vascaíno Botafoguense Fluminense Muitos times de São Paulo Não tem essa Pois é Eu vejo alguns Palmeirenses aí São Paulistas Mas são poucos Comparado Dos flamenguistas É Que coisa né Uma influência E depois da própria Rede Globo também Depois veio a Rede Globo É porque a Rede Globo Sempre É uma emissora carioca né Dá muito mais peso Para os times do Rio Se dá mais faturamento Também dá Talvez Até o Corinthians Vocês dão uma forcinha e tal Mas No Corinthians Será Mas é Até um O meu garçom Me perguntasse Se lá em São Paulo Tem muito flamenguista Eu falei Não tem isso lá Tem pouco né Não é Pessoal de São Paulo Torre para time de São Paulo E você Torre para que time? Olha minha família Eu não sou muito do futebol Mas a minha família Tem mais corinthianos É Somos mais os corinthianos lá Mas eu não acompanho muito futebol não Não é Não Não acompanho muito Qual é o teu esporte preferido? Eu luto jiu-jitsu Ah é? Mas você luta também? Luto Luto jiu-jitsu Sou faixa preta Estou um pouco parado agora Meio fora de forma Porque desde quando eu vim para cá Não consegui ainda Voltar a treinar O pessoal aqui é bom Não O pessoal aqui é muito bom no Karate Karate? Karate que é Não, mas você é excelente equipe de jiu-jitsu Não, mas você é excelente equipe de jiu-jitsu Não, mas você é excelente equipe de jiu-jitsu Ah, que legal É É o treino da jiu-jitsu Mas tem excelente equipe de jiu-jitsu aqui Também Tem E eu estou ensaiando aí para voltar a treinar Fiquei parado Desde a pandemia eu fiquei meio Porque daí todo mundo parou Parou Mas você não foi atacado pelo Covid? Não fui Não fui Não peguei Covid Não, não tem máscara Tinha feio da vacina Tudo vacinado Máscara e tudo mais Não fui atacado Mas também algumas coisas ficaram para trás Jiu-jitsu Não quero que fique Vou voltar Mas por enquanto eu não consegui voltar ainda É, refresca um pouco a cuca, né? É, maravilhoso Esporte sensacional Então sou menos do futebol E muito mais do jiu-jitsu Como esporte E começou como guri fazer jiu-jitsu? Não, não comecei Não? Queria ter descoberto bem antes Já era adulto já Mas depois que eu comecei Eu não parei mais Tenho mais de 10 anos de jiu-jitsu já Agora, é como eu falei Fiquei um ano em um ano Um ano e meio Porque os grandes campeões Sempre começaram guri, né? Então, eu gostaria de ter descoberto Assim Eu ia ter falado Vai lá Sem dúvida nenhuma O meu desenvolvimento Como ser humano Seria muito melhor Tua mãe você não ia deixar, né? Eu acho que ia Será? Minha mãe deixa Vai Eu que não descobri a tempo Quando eu era criança Eu fazia natação, né? Natação Esse é mais É, eu tinha bronquite E o médico sempre falou Vai fazer natação Então, eu e meu irmão Desde pequenininho A gente fazia natação Esse é o esporte que eu me lembro De mais ter feito Que é um esporte muito saudável Ah, é maravilhoso, né? Eu acho que Acho que mais saudável Do que a natação É ciclismo Parece ciclismo E ping-pong Tênis e mesa É muito dinâmico, né? Ele é muito dinâmico Porque é um negócio Que você não faz um esforço Acima Mas treina Aeróbico, né? Mobilidade A reação A tensão A tensão É, eu imagino que sim Deve ser altamente cansativo, né? Altamente cansativo Esse é um esporte espetacular Sim, imagino que sim A gente jogava brincando no clube, né? Tá, tá, tá Agora você vê esses profissionais Meu Deus do céu É incrível, né? O que os caras fazem, né? É um raciocínio muito rápido, né? Também E tem brasileiro bom nisso aí, né? Tem Tem o que é chinês Meio japonês também, mas Eu deixei dentro Já nasceu com a carinha dele Já, já, já O sonho parece que está fechado Mas está vendo a bilhetinha É isso aí Vamos fazer uma pausa Para rodar nos comerciais E já, já A gente volta aqui Com o Paulo Gomes Um boomer Você é um neonato Como diz outro Meu neonato Esse novinho aqui De folha Que está Chefiando aqui O restaurante Como é no... Ah, eu vou deixar Para o próximo bloco O nome do restaurante Porque agora tem nome, né? Tem o nome Os nossos comerciais Já, já E aí Tchau Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma